A mecânica é bem fraca, sabe? Não tem uns caras profissionais mesmo, especializados na área. E tá crescendo demais, né? Tô tendo muitos ciclistas já na região, na cidade mesmo, também. E a mão de obra é precária. Eu ando de bicicleta faz muito tempo, sabe? Faz cinco anos que eu pratico ciclismo, direto, treino. E gosto muito de bicicleta, né? Comecei a pedalar, sei lá, eu vi a galera ali, eu interessei naquilo. Eu sempre andei de bike, sabe? Antes eram umas BMXzinhas. Aí depois eu dei um tempo, parei de andar. E depois eu comecei a vir as bike, que era o 29, aquela galera, a turma. E eu interessei. Acordo cedo, todo dia. Cinco horas, vou treino, faço pedaço, tomo café da manhã, banho e trabalhar. É bom demais, é prazeroso demais. E tive interesse de fazer o curso pra seguir a carreira de mecânica. Trabalhava num alto peso. Pretendo trabalhar pra mim mesmo, né? Ainda abriu oficina. Organizar pra trabalhar, né? Nunca mexi. Sabia algumas coisas de ver, fazer, mas nunca fiz, né? Agora, abriu totalmente a cabeça agora. Mecânico mesmo. Foi muito bom, cara. Tá aqui todinho, ter esse conhecimento que vocês passam pra gente aqui, foi excelente. Só tenho a agradecer mesmo. Sensação de dever cumprido, né? Satisfação total. Teve uns que foi contra, uns foi a favor, né? Falei, ah, eu vou, eu gosto disso, né? Eu quero ficar nesse meio, não quero me aprofundar mais, né? É importante isso. Pode ajudar o cara, né? Numa hora de apuro, né? Num pedal, o cara talvez tá sozinho, não sabe. Eu mesmo mandava, fiz longa e às vezes acontece alguma coisa e o cara não sabe fazer nada. Já aconteceu várias. Agora é ferramenta, mochila e é isso aí. E no seu antigo trabalho lá na AutoFest, você era feliz? Achava bom, era bom. A galera lá era uma turma boa. Você acha que vai ser diferente agora trabalhando com a bike? Ah, vai, né? Vai ser totalmente diferente. Que é uma coisa que eu gosto mesmo, né? Então, acho que aí vai ser melhor ainda, né? É o que eu amo.